Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo de primeiras impressões e dessa vez fala da série noereguesa Norseman Ela acaba de chegar no catálogo da Netflix, ela também é conhecida como Viking Games Eu já queria ver essa série há muito tempo, aí o inscrito Dalton Bessa, num comentário, disse que estava assistindo a série na Netflix Eu agradeci por ele ter me alertado e fui correndo ver Então juntei o útil ao agradável, que era ver o piloto que eu queria ver tanto E já vim gravar o vídeo aqui de primeiras impressões, que eu amo falar com você Eu amo falar de tudo que eu estou vendo na Netflix, isso me deixa muito feliz Vocês não fazem ideia, a minha felicidade quando eu falo de uma série E ela ainda é maior quando eu falo de um piloto que eu gosto, do piloto que eu curti Isso acontece com o Norseman, eu achei o piloto maravilhoso, eu achei ele sensacional A série é uma grande sátira ao estilo de vida dos vikings Como eles lidavam com a espiritualidade, com o Van Hala, com as conquistas Como eles escravizavam as pessoas, a presença das mulheres nas guerras dele, nas invasões dele E eu achei isso muito legal, e eles têm autoridade para fazer essa sátira Porque são noruegueses, eles cresceram ouvindo essa cultura Eles convivem com essa cultura até hoje A cultura nórdica é muito viva ali naquela região da Escandinava E eu gostei muito, porque eles não têm vergonha de falar Eles não têm vergonha de rir, eles riem, eles fazem piada o tempo todo É mais ou menos o que está acontecendo na série brasileira A Filhos da Pátria, que é original da Rede Globo Mostrando como foram as mudanças no Brasil após a proclamação da independência E o quanto o jeitinho brasileiro contribuiu para a gente ter o Brasil de hoje E nós convivemos com esse jeitinho brasileiro há muito tempo Nós praticamente nascemos com o jeitinho brasileiro do nosso lado Então, Filhos da Pátria tem autoridade para falar de toda essa corrupção De tudo o que fazia por debaixo dos panos E Norseman também tem autoridade para falar de tudo da cultura viking, dessa cultura nórdica De uma forma engraçada, de uma forma muito satirizada Eu gostei da série em vários momentos Mas um deles que eu curti muito foi quando eles falam sobre as invasões E é claro que se a gente vai estudar a história Nós sabemos que essas invasões sempre aconteciam, infelizmente, os estupros E a série aborda um assunto de uma forma tão sutil e engraçada Mas ela faz você refletir, está rolando um diálogo, sabe? Eles falam sobre esse assunto duas vezes Mas o primeiro é o melhor de todos, eu não vou falar Fique atento quando vai acontecer Que você fique imaginando, ele faz você ter uma reflexão Sobre tudo o que acontecia nessas invasões Outro ponto que é muito interessante da série O personagem do Arvid Que é interpretado pelo Nils Jorg Kaustad Já não fala inglês direito Imagina falar, pronunciar norueguês Ele é o contrário do Ragnar Enquanto o Ragnar era um camponês E se tornou um rei, se tornou um conquistador O Arvid, ele é um grande conquistador Mas ele quer se tornar um camponês E eu gostei dessa sátira É nitidamente A série tá zoando o Vag Isso é um ponto legal A série, ela é de 2016 Já foi renovada A segunda temporada já tá garantida lá na Noruega A temporada que tá na Netflix tem seis episódios São curtinhos de 30 minutos Então você se diverte Você não se cansa Você quer logo maratonar Eu só não vi o segundo ainda Porque eu vim correndo gravar aqui esse vídeo Mas é interessante como eles fazem várias sátiras Pensando como a gente enxerga Vikings, sabe? Porque a gente exalta os Vikings Nós somos... Eu vim pro demais com tudo que acontece na série Mas eu sempre reflito Dizendo, pô, como era o mundo nessa época E a série mostra-se de uma forma satirizada Tem um escravo, que eu vou citar ele aqui Que é o Rufus Que é interpretado pelo Tron de Falsa A gente reflete como a gente olha o escravo, sabe? O que os Vikings faziam com a escravidão Como eles lidavam com esse tipo E o personagem do Rufus é muito interessante Fique atento na personagem da Floia Que é interpretada pela Slyge Thorpe Todos os momentos dela são muito bons São poucos Mas eu gostei muito É o personagem que eu mais gostei, sabe? Junto com o Rufus Eu curti o Rufus também Eu gostei desse piloto Ele é muito, mas muito melhor mesmo do que eu tava imaginando Eu já tinha lido o que seria essa sátira Que ele faz essa brincadeira Em alguns lugares eu vi que era uma sátira misturando Vikings com Game of Thrones Eu não vi nada de Game of Thrones nesse primeiro episódio Pode ser que nos episódios seguintes tenha a ver Mas de Vikings você vê que tem muita coisa O quanto eles fazem brincadeiras com essa cultura E eles podem Eles são noruegueses É da terra dele Eles são nórdicos E nós entendemos E eles entendem dessa cultura muito mais do que a gente Acredito eu Assista a série Ela é muito boa E vamos dar uma força pra assistir essa série norueguesa da Netflix Porque quem sabe a Netflix traz pra gente Scam Se você não conhece Scam Eu já fiz um vídeo de primeiras impressões Eu vou colocar o link na descrição aqui pra você dar uma olhada Scam é uma das melhores séries teen de todos os tempos Eu coloco ela na mesma prateleira de Skins E do filme Kids da década de 90 Então quem sabe Norsman fazendo sucesso na Netflix Eles tragam Scam pra gente Porque se você não conhece Scam Procure na internet A série é simplesmente sensacional Tô começando a curtir séries norueguesas Porque todas que eu estou assistindo eu tô amando Então mostra que eles sabem também fazer séries E você? Você já assistiu Norsman? Assistiu depois que eu falei aqui no canal? Então comenta aqui no vídeo Diz o que você achou Se você gostou Gostou muito Se você não curtiu esse estilo de comédia norueguês Não tem problema Não curti como eu não curti É só falar aqui Vamos trocar uma ideia Eu sempre gosto de conversar Sempre gosto de conversar com vocês Gostou do vídeo? Curta o vídeo? Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Siga minhas redes sociais É o arroba Henrique Alves TV E é sempre bom lembrar Se você ama e curte séries Esse é o canal certo pra você E eu amo falar de séries Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui! Tchau! Tchau!